Dia 9 de abril, quinta-feira santa, iniciando a semana santa, estamos no hospital de campanha, na antiga área de eventos, tudo pronto, dando os acabamentos finais para aqui termos 50 leitos prontos para o combate ao coronavírus. Passarei a palavra ao secretário de saúde Paulo Xavier, que vai dar a situação do coronavírus no município de Ouro Preto no dia de hoje. Registramos nesta quinta-feira pela manhã 75 notificações no nosso município. Nós temos 60 casos já descartados ou excluídos e 15 casos em investigação. Dentre esses 15 casos, temos, como já informamos, um óbito que continua em investigação, caso ainda não confirmado.